Aí galera do canal, estamos aqui para mais um acampamento. Pessoal, hoje vimos para a sombra e também vem aqui, deixa eu mostrar. Estamos perto da água. Pelo menos tem água para refrescar, tomar um banho, para lavar as mãos e o açude é para cá. Aqui é um brejo muito grande, pessoal, bem aqui, passando essa mata para lá. É um canil, então não acham estranho que eu começar a ouvir muito latir de cachorro? Hoje está tudo, até o momento está tudo em silêncio, mas depois isso aqui é um canil. Vamos fazer o fogo, hoje vamos fazer um preparo bacana, mostrar. Cadê o peixe? Aqui. Pessoal, hoje vamos fazer um cozidão de arraia, ainda é aquela arraia que a gente pegou naquele dia. E feijão, gente, se quiser fazer o feijão, vou dar um. Olha, a borroquinha. Limão galego, trouxemos aí uns peixinhos secos. Só o peixe está muito cheiroso, dá até para comer cru. De repente ia se amassar, então. Está só começando, gente. Bora para o vídeo. Olha, pessoal, para quem não acreditava em Yeti, mostrar aqui um amigo. Achui, como é teu nome mesmo? Chama só de Achui, como é teu nome? Meu nome? Teu nome mesmo. Ou não pode falar? José Ribamar, satenta. Olha aí, José Ribamar, o José. Pessoal, ele está indo pegar a Buriti, mostra aqui. Só para mostrar aqui, macho. Olha aí, rapaz, trabalhador, não é não? Passa aqui, olha aí. Na hora, trabalho cheio. Na hora, não. Está certo. Pessoal, pescador. Aí, quando ele não está pescando, ele vai pegar a Buriti para vender a polpa. Vamos fazer suquinho. Agora fica o fio todo, não. Então, vamos lá. Está meio molhado. Vamos botar uma arlinha mais grossa aí. Agora, que é a hora que dá para fazer uma mesa, né? Vou cortar logo. Cadê o facão? Vou cortar alguns... uns guinavetos para a mesa. A mesa bem que mais livre, né? Pessoal, como no vídeo passado tivemos uma mesa, eu fiquei com muita inveja. Agora eu vou fazer a mesa. Onde é que a gente faz bem aqui? Onde é que faz? Bem aqui do lado. Pessoal, vou fazer a mesa mais do que perfeita. Agora a mesa vai ficar bem alta. Só que, pessoal, eu sou meio bruto para fazer as coisas. Faço as coisas muito rápido. Tem esse detalhe, né? Eu faço as coisas muito rápido. Mas eu sou bruto para fazer. Aqui, ó. A medida é um palmo. Então, dá certinho. Eu sou autodidata. Eu consigo fazer coisas inimagináveis e rápidas. Essa. Pronto. Agora, para fazer a medida aqui é muito simples. Você bota um litro d'água. Aí, está certinho. Tem que ficar em direção da tampa. Perfeito. Dá até para fazer um prédio agora. Que não cai. Agora aqui é assim. Ixi, perfeito. Como está muito distante. Pronto. Vocês não perceberam, mas eu medi com o umbigo. Dois palmos do umbigo. Ixi, perfeito. Vamos aprendendo aí, pessoal. Isso aqui é simples. Isso aqui é geografia, ó. Só... Ixi, bem aqui. Biscoito. Vou só passar aqui, com licença. Pronto. Me disse o nome do apelido. Isso aqui não é perfeição. Demorei muito para te encontrar. Agora eu quero só você. Nem deu, né? Peraí. Vamos tirar. Vamos cortar mais. Senão, aqui vai dar caju. Não, meu primo. E armar ele, primo? Pode armar. Pode ser que você está aí. Como a mesa está ficando perfeita. E outra, eu vou fazer umas cadeiras, não comer, você sabe? Vem aqui, ó. Quem acredita nisso? Eu acredito. Na hora. Obrigado, bujão. Obrigado, Patrick. Vou resolver essa parada agora. Vai ser cozido, né? Acho que é. É. Cozido. Vou cortar logo então. Quanto pedaço tem? Tem dois, quatro, seis. Quatro mil e o resto de vocês. Quanto pediu? Meu primo. Pessoal, agora vou terminar minha mesa. A nossa mesa, né? Vamos fazer sob medida, porque aqui não é a forma. Pronto. Vai dar aí, vai dar mesmo. Está ficando ótimo, ó. Ó, cuidado para não fazer nada mal. Pelo rosteiro. Rosteiro, aí eu botei com o pé. Obrigado, meu amigo. Só vou cortar depois que eu vou agentear ela direitinho. Ela não vai ficar deslizando assim, não. Está tudo organizado. Tudo bem plano legal e derrubando, ó. Tem inveja, hein? E aqui é assim, pessoal. Tem que organizar como? A cabeça para um lado. A cabeça para o outro. Para que ela descer, fica da mesma largura. Tanto de um lado, quanto do outro. Bom, agora já deu uma ajeitada. Eu vou fazer os bancos, gente. Isso aqui não vai ser à toa. Fazer os banquinhos ainda. Isso aí, que agora eu vou cortar o tempero. E aí, que agora eu vou cortar o tempero. Então já está me cheguei. Vamos, mano. Tá me cheguei. É que vem todo mundo e não tem fiaba. Dá um peixe aqui. Até aprovou o que foi a peixe. Tá funcionando? Nem que não. Eu vou fazer a vidinha, a cadeira. Depois você pega agora pra mim, meu frio e tal. Por favor, você não pode fugir mesmo. Tá muito bem. Um pouco de cerveja. Pode ser de água, Henrique. Pode usar. Vou cobrar pouca coisa. Pode botar, pode botar. Tá bom, tá bom. Acabei concentrado. Sal. Pega o sal e o limão. Por favor, Henrique. Faz treta. Um pouco de sal a gosto. Pouca coisa. Depois eu vou... Vendo se tá bom. Pega a tampa lá, meu primo. Por favor. Beleza. Beleza. Eu tô pegando a mató yesterday. Um pouco do Adelão. rabodão de mar, meu time. Berada na metade. Um pouco, você se consegue sueltar a alianfen. Nãorome. Ah adaptation. Foi time depois de softestar a alianha. Mas oDesco o alianza pizz knittingי�pu. Tô cansado, tô com calor Pessoal, faltava um cor pra vocês aqui Eu fiz o banquinho Tava bem aqui, cadê? O que eu botei no meio foi isso aqui Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês direitinho Acontecia um acidente Eu tô com uma dorzinha bem aqui no tubo Pessoal, eu fiz o banco Tava tudo perfeito aqui Foi isso aqui que me derrubou Isso tava bem aqui, gente Aí quando eu fui apresentar o banco Que eu me sentei, aconteceu a diferença aqui quebrou Eu caí por cima do fogo Caí de fora, por cima do fogo Queimou minha camisa não, né? Não, ainda bem, só queimou meu pescoço Quase que derrubou a panela Na verdade eu bati nela Mas como ela é muito grande, ela não emboscou Eita, sentiu? Vou pedir agora Mas tá ótimo Esse bujão vacilou Pessoal, é hora do almoço Pessoal, ainda tem muita aventura hoje Eu não fazia o cubo pra pegar carapa Não, me trouxe Trouxe um colho, não trouxe? É caralho Caralho, assuntos Vou fazer também aqui uma palha Pra fazer um Coisa bacana Pessoal, é o seguinte Tirem seus pratos aí Bora se servir Também tem peixe com uma comida assada Os peixes com um Guarda essa sacola Guarda essa sacola Essa farinha, ela tem um jeito de enchar muito rápido Rapaz, pra te falar Soita a barriga aí, cara Batou a barriga, Igor Meu Deus Aí o pessoal pensava Sem grafite, eu não compro Só sempre Ficou mais que é todo mundo Caramba Pessoal, esse grafite tá malhando Tá virando um monstro Arraia cozida, pelo menos Que peixe é esse aqui? Arraia, né? Só o cheiro que essa raia tá Agora tinha que ter botado mais água, né? Vou tomar bastante caldo Pega meu primo Só esse aqui é o meu Vou pegar aquela pimentinha artificial 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 Agora é isso As pessoas dizem Poxa, no acampamento Vocês vão comer peixe com farinha Pessoal Eita Tá boa Mas que eu experimentei, gente Tá melhor que aquela lá Que tava salgada pra caramba Tava na praia Primeiro, meu filho Só presente novamente do Samuel Pessoal, o Samuel parece um ursinho Dá certinho É o ursinho, o porfo E o teu irmão, o José Colmeia Muito bom O acampamento tá só começando Pessoal Quando a gente acampa na mata Geralmente é um pouco mais difícil Por quê? Aqui é a opção que a gente tem É bem aqui no No açude Mas os peixinhos são bem pequenininhos Mas o frito é muito bom E a tilápia Mas a tilápia é muito longe É lá pra cima Também tem os mangues pra tirar caranguejo Também é lá em cima Hoje nós estamos mais pra cá Então eles falam que aqui Depois do canil É um restaurante 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 mangue seco, né? Restaurante mangue seco Bem, muito visitado, gente E pra lá é as casas Vocês podem ouvir barulho de moto Que é da barreira Quando a gente acampa aqui Já é mais difícil Nós íamos pegar o bruxo Pra fazer um vinho Mas vocês viram que o pescador Foi na nossa frente Então a gente nem vai Ele já voltou, viu, gente Com o balde cheinho Mas ainda tem muita aventura A gente vai se virar E vai fazer um bom conteúdo aí Agora caranguejo Não lá no caranguejo Hoje ou amanhã? De manhã? Hoje ou melhor de manhã? Não lá amanhã de manhã no caranguejo Agora é longe A gente vai andar muito Vou degustar E a raia, gente Tá muito gostosa Sem exagerar O que é isso? Tá na hora do frito Vem aqui, meu primo Vai ajudar aqui, rapazão A gente não tem ar Não, mas vai Eu vou botar logo tudo Vem Agora aqui o primo Só a gordura da carne Vou botar logo tudo Vou botar logo Aqui Aqui Ou botar logo Aqui Tá ficando, Trê. Tá ficando, Trê. Ixi, já tá quase no canto. Quente, não é brincadeira. Tá quase, tá quase. Mais 10 minutinhos. Tá ótimo. Eu acho que a perna de porco não tem mais frita, mas tu tira só de boi. Tu tira de boi. Você acha que se frita mais? Não, tu tira de boi e... Ou tu tira de porco e fica de boi. Não, tu tira de boi mesmo, tu tira só de porco e fica de frita mais. É porque a carne de porco tem que ser bem frita. Por que, meu primo? Pra ficar com o gosto melhor. Interligente. Tirou 10 de matemática na prova em português. O que é que tu acha, meu primo? Tá ótimo. Só esses dois ali. Eu ia escolher aqui pra ser um palhado. Tá aí, deixa que bota isso daí pra fritar mais. Deixa que bota isso aí pra fritar mais. Tá aí. Você tá assim aqui, Patricão? Tô, hein, Pedro? Isso aqui, ó. Esse? Não, isso aqui, ó. É, e a árvore tá espalhado pelo chão, né? Tipo, e esse grandão assim, pra ir. Ainda tá pronto. Agora tá com a árvore e você lavar o fritar, né? Você deve ter que ser bem frita essa... E só o seguinte, a gente comeu um coisão de arraia. Não vou mentir, que eu tava pra desmalhar, porque... Comer um pouquinho de farinha com ele. Aí o nosso amigo herói, Itabianchi. Nosso amigo herói aí, Samuel. Ele foi buscar... Uma carne na casa dele. Trouxe umas carnes de portar grudadas. Viu até um tubarão aí. Tava grudado no fundo da geladeira. Aí nós vamos comer pra não morrer de fogo. Tô brincando, gente. A gente comeu um poço aqui, mas tá... Cuidado, sai, dá um pulsa, pô. Cadê o sal que tava bem aqui? Eu vi bem baranguco. O que é? Pode ficar bem frita. Você pode ficar bem frita? Você pode ficar bem frita em fogo na casa e tu for fritar? Tu não frita a sua lá, tu mexe em fogo não, né? Lá na tua casa? Não. Mas não tô faltando deixar ela bem fritinha, viu? Já não tá arriscado. Vai ficar meio cruz e tá vazia. Tá vazio. Acho que algum vai dar uns probleminha na carne, sabia? Vamos nela, meu filho. É. É. Vamos lá. Então nós estamos aqui em busca de água, nossa água está pouca, vamos tomar água de cipó, pessoal ela é doce igual água de coco, mais ou está bom, e só algumas gotas que nos dão energia suficiente para passarmos uma ou duas semanas, dá credo que eu achei isso aqui, isso aqui é cachorrinho da Malásia, isso aqui as pessoas compram em supermercados, muito caro, pega aí bujão vai comer logo isso aqui enquanto eu procuro outro para mim, e é isso, andou na mata querendo saber de tudo, vamos tomar agora água de tudo, Acabou? Não quer mais água? Pega o meu primo, deixa ele cair, deixa ele cair na água, pega o litro, pega o litro, essa aqui está descendo uma água, é esse, olha meu primo, vim de, vou pegar o outro pra uma foia, vou pegar o outro, essa aqui ela está e slash, está com gosto de café tirado do pacote, isso agora eu não comi tucum, para quem já Andou dentro do mato aí, comeu tucum Agora, às vezes tá só a aguazinha Às vezes tá Tá a carnezinha boa Agora à noite nós vamos comer um peixe Um peixe, não, um peixe assado, né? É Uma sardinha peba Tá bem sequinha, gente, tá só o sal Pessoal, o açude que a gente banha é esse aqui Vocês podem ver que tá tudo bem claro Tá bem bonito Essa área aqui, na hora que eu brinquei muito quando era criança Tem muitos pés de mirins, pés de guajirufo pequeno Muitos anos esses cajueiros aqui Eles não estavam produzindo Eles estavam tudo seco Como esse inverno foi bom Os cajueiros estão tudo florando Aí entra mais ali Pra mostrar de perto Pra ver as pessoas que querem aprender a arrancar tucum Aí ele, nossa, nem pra ficar cercando Nem pra arrancar tucum Aí assim Aí eu pensei que ia arrancar aquele tucum E aí também, esse aí tá bom É aqui pra ficar com a água O pessoal dizia que a água tucum dava febre, né? Bora aí Mas aqui é mais fácil Só entrar um pouco perdido Mas tá muito fechado Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora E aí dá pra nós pescar de linha Pessoal, aqui um cantinho bacana E só pra te falar a verdade Não ainda joga mais um Né? Telhadinho bem aqui Amanhã nós se mudamos pra cá então Já tá armado lá com rede e tudo Né? Se amanhã não se mudar pro lado daqui Não fica tão longe É um lugar bem legal Ficar bem na beira do rio Dá pra pegar um Gente, pessoal Esse açude aqui Ele tem muito jacaré Muito mesmo Antigamente o pessoal capturava muito Aí como pararam de pegar o jacaré A gente olha muito Tem cheio de caminho Mas aqui eu cheguei Com o Patrick que olhou O negócio mesmo Eu olhei Eu pensei que era um Mas sem ter sorte Eu mostro pra vocês aí E aí tem a linha Bem aqui do lado Vai dar perfeito Amanhã não tirar o que? A caranguejo ou a sardinha? Rapaz, que bom A sardinha Vamos tirar a caranguejo, né? Amanhã, pessoal Nós vamos tirar os caranguejos Fazer uma carangueja Agora, amanhã A gente vai no mangue longe Nesse mangue só tem caranguejo grande Caranguejo grandão mesmo Aí o casco dele é curvado Pra cá Mas só amanhã Hoje não dá mais não Vamos ver se a gente acha Que elas frutas lá em cima Vamos E aí E aí E aí E aí E aí o pé de caju que nós gravava né olha o tanto de buritinho ali tem buritinho demais olha o tanto mas acho que deve ter no chão também e aí quer ver lá coragem o que é o tanto ali no chão no chão você fez o que tem eu não consigo me levantar eu esqueci de buritinho oh é 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 rapaz leia não vai faltar vocês são fracos o cara desce com o chino agora e é baixo pois é lá de cima parecia muito alto eu vou lembrar um negócio de capoeira que eu fazia é chute na lua onde é que foi bora onde é que tem buriti pessoal vamos pegar a buriti aqui para nós roer é 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 Eu tenho a força! Estou pensando... Estou pensando que era isso dali. Que mergulha, doido! Pessoal, a gente veio para se refrescar. Uma aguazinha. Aquele mesmo rio, gente. Só que no último acampamento, a gente acampou para ali. Que a mata queimou. Nós estávamos acampando bem ali. Amanhã a gente vem para cá. Traz o pé de Guajiro aqui. Vamos ficar bem de pertinho. E amanhã promete. Pessoal, é que nem para vocês. O acampamento é mais dinâmico quando é na praia. Por aqui já não tem muita... Porra, tamanho dessa mutuco. Ixi! Olha aí, pessoal. Quem conhece... Tem mutuco a maior que essa aqui, gente. Dá pra mostrar? É, não. Pessoal, essa aqui quando ferrou aí, ela só morde nas costas da gente. Nós estamos de boa, precisa que não é lá fora. Ai, dá uma sensação tão ruim. É o quê? Pessoal, é só um molecais que dá um monte. O Tejane! O Tejane! O Tejane! O Tejane! O Audi! O Buja é só um molecais. Buja ou não? O Audi é óbvio! Estão, mano, parece mais com o Irlande. Pois é, pessoal. Quando é na praia, é mais dinâmico porque a gente tem como pegar várias coisas aqui. Não, é mais tranquilo. Tá no tempo de Buritinha, a gente começou a cair agora, mas o pescador veio e pegou logo. E ele veio de tarde novamente. Pés de Jussara tem bastante, mas é só Jussara pequena porque o pessoal pega, o cacho é pequeno porque o pessoal também pega. E é isso. Futuramente, isso vai mostrar aí um vídeo aí na praia. O pessoal tá ansioso pro acampamento lá no Porto Mocajituba. Vai dar sete amarei, vai começar a crescer e vai dar um horário pela manhã. A gente vai pescar de linha, vamos pescar os bagri, vamos pescar os siri e vamos ficar lá dois dias. Então, vai ser só alegria. A gente vai fazer uma comida boa. A gente não gosta de suco de limão, não? Suco de limão? Lá em casa temos esse limão aí. Esse limão é doce pra fazer suco. É bom demais. Tá cheinho que os gaios não estão achando no chão. Porque lá buscaram o Raul. Sempre disse que ia, nunca foi. Rafa, eu vou aproveitar e eu vou logo lá. Agora sim, pessoal. Nós estamos agora terminando a fogueira. A gente vai fazer uma comida boa. Gente, trouxemos Pit Tingas. Pit Tingas e bota só. Pessoal, esse peixe tá bem sequinho. Esse peixe quer mandar pro interior. Gente, algumas pessoas perguntaram se a gente foi pro interior. Gente, a gente não foi. Por que o Raul adoeceu aí do pé? Ele ia mesmo assim, mas eu preferi esperar pra ir todo mundo tranquilo. Porque chegando lá no interior, gente. Tem um momento de lazer lá pela tardezinha. Olha o sei lá no que mano. Lá pela tardezinha umas cinco e meia. Acho que era umas cinco e vinte. Cinco pra lá. Tem área de lazer. Quem joga bola com o pessoal lá do interior é muito bacana. A gente sempre ganha, mete altos golaços. E o cara com o pé doente, aí chega esse horário e ele vai ficar agoniado. Ainda mais ele gosta muito de jogar bola. E também pra andar por lá, andar no meio da roça. Não é legal com o pé machucado. Vai ver se magoa. Não vai ser uma boa viagem. Eu decidi aguardar mais um pouco pra ir todo mundo junto e com saúde. E vai ser muito melhor. Vou mostrar uns vídeos pra vocês. Eu quero muito, ainda esse ano, gravar vídeos aí em outros lugares. Ainda nas Baixadas Maranhinhas. Esse é Baixada e qual é o outro que eles chamam? Tem Baixada e... Agora isso é sim. Mais alta. Eita filho da mãe. Pois é. Mas isso vai acontecer. Eu tenho muita fé em Deus. E acredito muito no potencial meu e de toda a galera aqui. Agora, pois é, apresentar aqui pra vocês. Isso aqui eu ia levar pro interior, gente. Tem bastante peixe seco lá em casa. Minha mãe que secou. Eu peguei e ela secou. Tem até a raia. A raia agora vira. Isso aqui lá no interior, gente, que vale ouro. Que é muito bom em qualquer lugar. Mas no interior, parece que o sabor fica 100%. E as pessoas do interior, gente. Uma coisa que eu admiro muito. Eles valorizam muito as coisas. Coisas que pra nós aqui as pessoas, deixa eu passar despercebido. Eles só vão valorizar quando tá faltando. Lá no interior, não. Qualquer coisinha que você leve pra eles. Qualquer coisa que você agrade eles. Eles ficam com uma gratidão tão grande. É isso que eu acho lindo. Com o pessoal do interior. Por isso que eu gosto muito de viajar pra lá. Pra jogar a brasa pro lado de lá pra não ficar... ... porque esse peixe aí assa muito rápido, porque ele é bem sequinho. Olha lá, dá para arrochar já. Ele é trechou para puxar logo o fogo para cá, sai perto do Japão. O brazo não bateu no fim. O pessoal aqui é assim. O pessoal é comprar carvão, o pessoal se faz brazo é assim. Só brazinha, só um filé. Tá quente pra caramba. É bom pegar o garfão, porque isso aí vai assar muito rápido. Pega o garfão para ele aí. Faça o favor. Só que o neto. O pessoal não deixa queimar, porque isso aí rápido ele está no ponto. O cara está com o meu progresso aí, viu? O peixe está já voltando, está queimando fora. Eu acho que agora a vida aqui está queimando. Esse aqui já foi, Patrick, ó. Está torrando aí, está torrando, está torrando. Isso agora vira ali, ó. Ali, ali, ali. Está falando, rapaz. Está torrando só nas beiradas. E aí ela deixa assar muito não, senão ela não presta. Está aí, ó. Está boa, já agrediu o prato. Você só esquentou, meu filho. Olha o fogo que queimar o prato. Ela está picando. Ela está boa essa grande aí? Vê aí também. Olha vocês que dizem que é só esquentar. Não, mas ela pequenininha. Deixa eu ver aqui. Essa massa daí. Cara, isso aqui é muito bom com buriti, ó. É, doidão. Buriti é. Nossa. Buriti. Um suco de buriti bem grosso, com aquela farinha. E um pouquinho de açúcar. Só um pouquinho. Eu, com um desse aí, eu pegava uma jussara, botava farinha e comia com o camarão seco. Isso aí. É mesmo. Eu gosto de jussara, Samuel. É demais. É muito bom. Essa aqui está queimando, ó. Olha o prato é mesmo. Isso aqui, ó. Essa jussara é bom demais. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Deu trabalho pra assar, viu? Mas olha só. Tá bacana. Eu botei mais uma ali que eu tirei que eu prestei atenção que tava meio crua. Deixa eu ver aqui. O famoso de quiri. Já torou um pouquinho. Só tem um pouco de meriçoca pra cá. Não é muita, né? Agora que tem o caldo, gente. Bora, 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 Samuel. Bora, galera. Eu vi uma camisa na minha filha também. Ou de também. Não, tem uma bem aqui, ó. Mas essa não é uma sem manga. Essa raia aqui tá assada já. Pera aí, Samuel. O canal? Nessa aqui não, ó. Sem manga. Essa daí, essa daí. Pera aí, pera aí. Pessoal, essa aqui é a raia. Bora comer, bora comer. Sem doer com fome. Só sei que a carne do que a gente... A gente maçã, que o liqueu tava ruim. Não, mas essa aí se enche o gosto. Tá uma beleza, rato. Cheguei, Samuel. Não salgaram o peixe, não? Cheguei. Não salgaram. Não era. Cheguei. Não, mas a mamãe lava antes. Pode comer você. Arraia aí, tá só o filé. Arraia tá melhor. Dá pra ter botado o sal. E aí, meu primo? Não tá... Não tá aí, soça? Tem uma pia... Tem uma pia de sal. Tá aí, sal. Não tá bom, meu ó. Não tá bom, mas se tivesse. Tá bom não, tá delicioso. Você precisa comer, sai de que é um hambúrguer. Sei, filho. Mas tá bom, tá, meu primo? Cara, são... Investidamente gaiados. O sal tá muito bom e comer o peixe. Meu Deus, não faça isso. Olha só. Agora, se fosse com uma... Com um buriti. Tá fazendo talgadinho. Ah, é muito bom. No interior... Na hora da anterior a gente tava com muita moleca aí... Jantando, viu? Ainda mais que eu fosse pra lá. Não, não... Ah, tu estuda, hein? Não tem com a gente. Me dá um pedaço dela. Obrigado, meu rei. Agora, eu gosto da Guaravira, sal preso. É cozida. É muito boa. Depois é só esse nosso banquete de hoje. Tá muito bom, gente. Muito bom mesmo. Me lembrou muito ao interior. E a gente vai se recolher. Porque amanhã tem muita aventura. E aí, pessoal. Agora a gente vai ter que se recolher. Galera, agora a gente tá se balançando. Mas pare de se balançar que tá mexendo no ar o cajeiro todo. Pessoal, mais um acampamento. Tá só no começo. Amanhã tem muita aventura. E volto a dizer novamente. Isso é gostoso. Pessoal, às vezes a gente fica... Faz o preparo aqui. Gente, mas o sol... O sol chugar muito. Deixa a gente muito arrecer. Um sono tão grande. E quando a gente acampa na mata, todo acampamento vai ser assim. Não vai ter tanta aventura assim. Porque a gente não tem muito... Agora eu esqueci a palavra. Não tem muito recurso. A gente não quer muito recurso. Que nem na praia. Igual eu falei pra você no cloro. Mas é assim. O acampamento sempre vai ser a aventura. Por quê? Você sair de casa e passar o dia todo e ir na mata. Dormir na mata. É uma coisa assim que... Só quem faz e gosta sabe a adrenalina que a gente sente. E o amanhecer pra mim é o melhor de todos. Em qualquer lugar. Quando eu tô no interior. Que é o amanhecer. Eu acordo cedo só pra ver aquela neblinazinha. Aquela sensação de estar no interior. E no mata é do mesmo jeito. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Vamos assistir até o final pra dar essa foto pra nós. Pessoal, comentem. Dê o like pra fortalecer o canal. Pra gente alcançar o mais rápido possível. 200 mil inscritos. Estamos pertinho. A gente vai fazer uma live em comemoração com toda certeza. E depois desse 200 mil inscritos, dessa live. A gente não vai demorar tanto assim fazer algumas lives. As pessoas gostam muito. Fizemos uma só no canal. As pessoas cobram muito. E vamos fazer. Muito obrigado. Uma boa noite. Agora vamos se agitar. Valeu. E aí Tchau. 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 Então nós estamos indo aqui no mangue do Açude. O mangue aqui é pouco explorado. Eu acho que ele é dito que de muitos anos pra cá, a gente, as pessoas que vêm, é a gente. E aí pessoal, se ela começou a tocar aqui, não diga não, Igor. Isso é normal. Pronto, é os coalira. Bora. Então é o seguinte, sem jogar o caranguejo pra tudo, consegue pegar não, né? Não. Então faz o quê? Vamos pegar só o quê? Somos quatro, pega um ponto. Não sei se alguém tá tapando já. A impressão que dá, né? Tem um buraco aqui que pode estar pequeno. Mas quando tem muita raiz assim, não tem como. Acho que tem um buraco aqui. Tem um buraco aqui. Tem um buraco aqui. Tem um buraco aqui. Assim, agora. Tem um buraco aqui. Tá ligado. Tem um buraco aqui que está aqui. Olha, tem um buraco aqui agora. Só um buraco que tem muito, como se diz? Raiz. Tem muita raiz. três que nesse aqui é muita raiz gente é mãe de muito raizento 3 que nele ele é grande ele é grandão a meu irmão do jeito que tá indo embora aqui é a época de caranguejo mago né porque não tem muita gente quem corta muito passa tem que botar assim para não raspar e arde vai funcionar pelas pernas eu tô bem que eu tava quase e aí meu braço tá rindo todinho só porque o buraco que ele tem aqui é só para ele passar aí com minha mão tá por cima para passar ele minha mão massa demais ele tá bem aqui vem aqui vem aqui mas não tá vindo causa das raízes ó é dos maiores é e é óbvia aqui opa não volta e ensinar Olha aí, a gente bagunçando aqui, tá todo machucado, será que não é dois, por isso aqui um saiu, meu braço arranhou, arranhou, de verdade, meu braço entrou no lugar, um de braço, 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 um de então fundo no , então está em fundo tire oке que está no portão todinho aun importa , isso aqui é grandão Duvido que é maior que esse Olha o tamanho desse Esse aqui é grande Olha isso meu Eu não sei se é meu braço que tá muito boa Tem quantos já? Quatro Quatro, né? Sabe quantos? Três, três, três Esse cara É quatro agora Não sai, tá muito apertado Olha As perninhas dele ali na minha camisa Meu braço como já tá arranhado bem aqui Tá ardendo demais Tá aqui com uma sensação horrível De febre Bora O pessoal tá na época que os caranguejos estão tapando Tá muito difícil O Mishamun ali atrás Acabei quebrando o casco dele Tá meio molinho Então a gente não vai tirar tanto caranguejo Porque o caranguejo quando ele tá tapando Ele tá mudando de casco O pessoal diz que o caranguejo fica tipo com leite O casco dele fica saindo uma babinha branca Aí esfarela e nasce outro por baixo Quando tá nessa época Não é pra tá tirando Porque ele não serve pra consumo E se tu mete a mão nele Ele nesse estado é igual cirimole Tu pega nele Teus dedos Enfia nele Só vai matar o bicho Então Deixa eu pegar só mais o quê? Tem quanto aí? Quatro agora Quatro agora Pega só mais um, dois aí Olha o patricheão Tá meio É, o bicho tá foda O bicho tá apertado Tá foda É, o bicho tá apertado Pega, cheio de raízes Diz que ele tava preso aí O tamanho desse Olha aí Esse Tá sem preso Esse aqui também é grande É não, Samuel É Que de água Mas não é esse Tira salgado É, o bicho tá apertado Tira salgado Tira salgado o pessoal está na hora comer o caranguejo para degustar pessoal a gente pegou o caranguejo o caranguejo conseguiu pegar só o caranguejo e com um pouquinho de farinha aí o nosso amigo Samuel o herói de todos os heróis o homem que não tem preguiça de nada ele foi lá na cidade foi no comércio e pessoal uma coisa que eu tenho que falar que eu tenho que agradecer o rapaz tirou na conta dele que ele só tem conta nos comércios ele tirou na conta dele uma coca-cola toscana e frango e ainda trouxe mais salsa na geladeira dele uns 5 anos e é o que vai livrar hoje nosso dia porque só esse caranguejo não ia dar certo não ele também vai apoiar o copo não é coisa boa viu caranguejo com coca-cola e vamos degustar só o caranguejo é bom de qualquer jeito só que isso aqui ele tem um gosto de lama não de barro ela não deixa de ser boa a gente também vai fazer o preparo né das outras comidas para segurar a substância que a gente também vai dar certo e aí a gente vai ver a gente vai dar certo a gente vai ver Bora lá, digo Vou tirar e tu bota a panela Vou tirar e tu bota a panela Gente, ela tá grudando muito na panela Olha aí Pessoal, chega a hora do banquete Calabraisar Pessoal, muita comida Pessoal, eu dormi Ontem a noite eu não consegui dormir direito Fiquei a noite praticamente toda acordada Frango? Ai meu Deus Também tô com muita dor nas minhas costas Saiu de menos Vamos comer De frango De frango Não faz ouvir não, Patrick Por favor, irmão Muito bom Graças ao nosso amigo Samuel que foi buscar Tá ótimo demais Tá bom Tchau 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 Obrigado.